Ok, tá? 3, 2, 1. Pode só mexer ali o coiso? Acho que era para a ideia. Tipo, mais assim. Não! Cando a grito. Foi o espirro. Olá pessoal, eu sou o Macro. Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. No canal. Como sempre, temos aqui o assistente mais bem pago de todo o YouTube. O assistente, assistente, dizia olá. Olá, sou o Rico Milenário. Como tens estado assistente, estás bem? Eu sinto um. Hã? Eu sinto um. Ah, tu situas-te. Mano, eu não percebi nada do que tu disseste a primeira vez. Nada. Hoje nós estamos aqui para um vídeo diferente. Não vai ser um react, não é, assistente? Não vai, não vai ser um react. Ouvi dizer que foste tu que tiveste ideia para este vídeo. É verdade. Eu sou incrível. Incrível, por isso é que eu te pago tanto. E por isso é que tu és rico. Ah, não, não é por causa de ti que sou rico. É por causa dos meus investimentos no Forex. Então, já que foste tu que tiveste a ideia, queres apresentar a ideia aqui para o público? Então. Então. Só um macaco é que estão por saber aí o que isto é. Temos duas hipóteses. Hã? Uma pergunta. Ok. Agora, vamos responder à pergunta. Com um exemplo. Por exemplo. Vamos fazer um 50 barra 50. Tipo 50. 50 50? Já um 50 50. Quero dizer 50 barra 50. Eu. What the fuck? Ok. Vamos fazer um 50 50. Essa é a barra. Não é react, mas é um tipo de conteúdo que muitos outros youtubers também continuam, já fizeram e continuaram a fazer e fazem. É. É conteúdo de youtuber. Não se preocupem. Dá view. Dá view? É verdade. Portanto, nós temos aqui algumas perguntas. E depois o assistente vai fazer duas a mim. Eu vou fazer duas a ele. Eu ainda não pensei nas tuas. E até lá vamos estar aqui a responder algumas que temos aqui na internet. Neste site bastante duvidoso que nós estamos a ver. Se este vídeo, desde já, tiver bom feedback e nós queres fazer uma parte de dois, sigam-me no Instagram. Que é para depois, eu nas histórias, pedir-vos perguntas para este tipo de vídeos. E há. E há. Parece uma boa ideia até para ganhar assidores. Uma boa ideia. Uma boa ideia, mano. Vamos lá a isto. Primeira pergunta. Inteligência ou beleza? Quando sou eu a fazer a pergunta primeiro, és tu a responder primeiro, ok? Fiz uma gaja inteligente ou uma gaja bonita? O que é que tu preferias, assento? Para de sexo onde já as meninas! O que é que eu disse? De mal. Epá. Pode ser bonita e inteligente ao mesmo tempo. Essa pergunta eu não faço nada. Não. Não, não, não posso. Estás a dizer. Estou a brincar, estou a brincar. Mas não é isto que a pergunta, que a pergunta se refere. Achei que é cancelado, já. Não é isto que a pergunta se refere. A pergunta está a perguntar. A pergunta é, prefere... Apá, apá, respeita o jogo, caralho. Assistente, a pergunta é fácil e clara. Preferes as inteligentes ou as bonitas? Anda lá. As bonitas não são inteligentes, caralho. É o que estás a dizer. Não, não. É a pergunta literalmente, assento. Assento, vê se... Não. Assento, mas tu não estás a entender qual é o jogo. Não, não. A pergunta é se tu preferes ser bonito ou inteligente. Ah, a pergunta é se eu preferi ser inteligente ou bonito. Ah, ok. Estás bem na mágica. Ok, ok. Mas não interessa. A minha pergunta é melhor. Preferes as bonitas ou as inteligentes? Força. Uma inteligente bonita. Se não sei que todos os inteligentes são burras, estás bem na mágica. Ok, estou a entender. Estás a entender, mas estou a entender. Eu percebi a pergunta toda mal. Tu preferias uma rapariga bonita, mas burra? Ah. Ou uma rapariga inteligente, mas feia? Mas deixa eu ver se... Eu sei que a beleza é uma coisa subjetiva, mas te dê um jogo. Ok? Responde. Acho este jogo muito machista. Primeiramente. Deem de ser polémico, assistente. Nós estamos a demorar muito na primeira pergunta. Estás todo pedido. Estás a perceber. Caguei. Vamos passar à frente. Já tens desde a primeira, vá. Preferias ter o poder de voar ou o teletransporte? Epá. Hum, esta é fixe. Teletransporte? Voar já podemos? Com o avião? Mano, mas tipo é diferente, caralho. Acho que é tipo voar, tu a ser super homens. Foda-se, imagina. Eia, mano. Eu não me apeteço andar, mas vá à escola. Toma. Vai lá, acorda e já estás na escola. No dia a seguir podes estar no Canadá. E aí, eu acho que também ia pelo teletransporte, porque eu também sou uma beca preguiçoso. Ainda hoje, quando estava a vir para casa, eu estava ao telefone com uma amiga minha e disse Mano, quando é que inventou a merda do filho da puta do teletransforme? Não. Teletransforme. Mano, quando é que inventou a merda do teletransporte, caralho? Fortandar. Estava bem da canção. Teletransforme. Cheguei tarde à casa. Cheguei ou não cheguei assistente? Não. É tu veres. Ok. Se só pudesses ter um, tu preferias... O esquerdo! Ok, desculpa, desculpa, desculpa. Se só pudesses ter um, tu preferias ter dinheiro ou fama? Mano, eu acho que com qualquer um deles, tu consegues o outro. Imagina, com dinheiro, tu podes investir no teu trabalho e a partir disso, tipo, criares fama. Ou a partir da fama, tu podes, tipo, ao seres famoso, tipo, vais receber dinheiro. Mas agora, é outra questão. Tu queres ser famoso ou quer dinheiro? Ah, ok, isto vai ser um daqueles vídeos em que eu vou abrir para o público. Ok, ok. Eu sinto, pessoal, eu quero boé um dia fazer um filme e para isso eu vou precisar de fama. Porquê? Porque se eu não for famoso, ninguém vem ver o meu filme. E o meu filme vai ser bué da bom. E eu preciso de pessoas a querer ir ver o meu filme. Basicamente, tu escolhias ser famoso. É pá, é que, tipo, dinheiro também quer boé. Mas estou a ser honesto, estou a ser honesto. Quem escolhe famoso é burro. Dinheiro, porquê podes fazer merda com o teu dinheiro? Mas o que é boé é fazer o meu filme. Eu não vou poder fazer o meu filme. Não vou fazer um filme que ninguém vai querer ver. Eu preciso ser famoso para as pessoas quererem ir ver o meu filme. E dizerem que é bom para as outras pessoas todas irem ver. E para eu entrar nos Oscars e para ganhar um Oscar. Se tu realmente fores bom, tu vais ter público. Não é assim que funciona. Foda-se, tu sabes tanto como funciona que ainda estás a fazer vídeos para o YouTube. E tu, assistente, o que é que tu preferias? Acabei de dizer, dinheiro. Eu ia ter um fotógrafo na janela a ver como é que eu limpo o cu. Assim não ia ter, assim só ia ter dinheiro e pô. Parece que tu estás atrás das câmaras, sabes? E sim, porque és feio. Ah, pois, eu disse. Ok, vamos à próxima. Preferes um filme ou um livro? Fico de calaços, professor. É, tirei os óculos. Que merda! De pergunta. Obviamente que é filmes. Exato. Quantos livros é que leste? Qual foi o último livro que leste? 2007. Perguntei-te o livro, não o ano. Não, foi Shrek. Aposto que foi um dos diários da Nena. Não, foi Capitão Cuecas, talvez. Minha vez, se tivesses que escolher um, preferias ser mudo ou surdo? Estou-me a lembrar daquela história, mano. Pessoal, sabem que o assistente... Já contei isto, não? Já, já, já. Não, acho que não. Não, não, mas acho que não pôs em nenhum vídeo. Sabem que no outro dia o assistente e os amigos dele tiveram de dar indicações a uma pessoa cega, surda e muda? Como é que isso acontece? Como é que tu dás indicações? É que vamos pensar, bem, é impossível dar indicações porque, tipo, ela não recebe informação. Ela é cega, surda e muda. Nem quer que ela consiga explicar onde é que ela quer ir. Assim, como é que isto se passou? Então, eu estava aí para o método, estava lá o homem, nós começamos a tentar dar as indicações, porque ele estava com o papel a apontar para o sítio. Era o que? Era o mapa? Não, era o papel. Ele apontou para o papel e nós, ele deu o papel, né? E depois, nós fomos embora, né? Que nós temos aqui, dois colegas... Mas eu estava a fazer sons? Estava. Como é que ele descobriu vocês? Como é que, tipo, ele spawnou ali, ele deu o spawner. Estava a tocar num colega nosso, a falar com ele e isso, nós não sei como. Ele não estava a falar. Pronto, estava a tentar comunicar. Como? Então, tivemos que ir embora e dois colegas meus foram levar-me para a agenda autocarro porque eu queria ir para o shopping, ouve assim. Hum. Pronto. E estes dois amigos, só para podermos ficar lá duas horas com o senhor, porque depois, não sei o quê, o homem não queria ir para a parada, ouve assim. O homem estava mais perdido do que, sei lá, o que eles chamaram-o polícia, mano. A sério? Já. Mano. Se tiveram que chamar-me polícia, zé. Eu vou para o inferno por estar a achar isto um bocadinho engraçado. Mas, tipo, é que é impossível dar indicações a uma pessoa assim, acho eu... Não é por mal, é que, tipo, nós não temos... Nós não prendemos isto na vida, nem? E poderá a pergunta? Sei lá. Fias ser mudo? Se tivesse que ser um... Serias mudo? Mudo ou surdo? Não era cego ou mudo? Não. Não ouvir ou não falar para o resto da vida? Falar, zé. E há, fazeres vídeos, stand-up, então, tipo, como é que eu ia fazer essas merdas? Não ias, ponte. Youtuber de negocio gestual. Então tu preferias perder a voz? Eu preferia perder a audição, acho eu. Eu sei que não ouviria o que é que eu dizia, mas... Tens bem da mão. Tu ia te talhar de ser a minha audição. E há, tens razão. E a segunda-monga falar, esquece. E há, acho que tens razão. Ok, então, assim, tente perder a voz, nem? E há, próximo. Se só pudesses ver um para o resto da vida, nunca mais tocar no outro, escolherias ver Netflix ou YouTube? Tão-tão. É pá. Cinco segundos para responder. Não, não. Responde-te o primeiro. Eu escolheria YouTube. Posso continuar a ver séries de outros sites? E há, e há. E há, e há, tens razão, e há. Temos... Pobre TV está cá, e há. E o stream, e o ok, e há, tens razão. YouTube. E há, tens razão, YouTubers. Como é que eu ia trabalhar e meter vídeos para vocês, não é? É ou não é, pessoal? Agora. Agora, agora são as perguntas que tu fizeste, vá. Agora são as perguntas inventadas para nós. Espera, que o meu dedo não está bem metido. Eu vou explicar. Se é foda. Eu sei, eu tinha duas luvas diferentes. Não sei se estavam a perguntar por isso, mas é que é o seguinte. Eu não era para contar isto, mas é que pinto, tipo... Sou gay. É que, tipo, isto aqui não é nada meu estilo, estás a ver? E eu não queria, tipo, fazer de poser e estar aqui com as unhas pintadas. Porque é o seguinte, eu só estava a pensar... E será que isto pinta? E depois não tinha acetona. Eu só queria ver uma coisa, pessoal. Eu só queria ver uma coisa. Eu não vou começar com o estilo. Nada contra quem pinta as unhas, mas não é a minha cena. Pá, eu não queria aparecer aqui no canal com as unhas pintadas. Então eu decidi ir buscar luvas. Encontrei esta luva, mas não encontrei o outro par. Então eu decidi ir buscar destas luvas aqui. Agora que eu estou a pensar nisso, foi um bocado estúpido, porque eu podia só ter pegado duas luvas destas, visto que eu tenho mais luvas destas. Mas como só tinha uma destas, eu queria usar esta. É que olha, será melhor esta aqui. Não interessa. Podes continuar. Tu vendrias o teu canal por 10 mil? 10 mil o quê? 10 mil horas? Sim. Sério? Yeah. Criava outro. Eu estou com o quê? Estou com 6 mil? Ok. O YouTube nunca me deu nada nem para cima. Mas isso é um coincidimento. É sentimental, mas eu queria outro. Está muito no início. Sim. 10 mil euros? Pá, queres que eu seja hipócrita e diga que não vá aceitar os meus 10 mil euros? Faz sentido dizeres que sim. Só que agora estás a ver que eu te quero descrito. É que tipo, o meu canal... Vamos lá ver. O meu canal tem o quê? 6 mil inscritos. É que imagina, eu podia pegar nesses 10 mil e fazer uma série, Tipo, num canal novo. Eu abri um canal novo, tipo, logo a apostar nesses 10 mil euros. Estás a ver, não? Eu agora não tenho o dinheiro que eu queria para apostar em, tipo, produções. Estás a ver? E mesmo com esses 10 mil, mandava para pagar um editor e fazia muitos mais vídeos. Yeah. Yeah. Sem dúvida, eu vendia o meu canal por 10 mil euros e criava outro canal. Tipo, todas as pessoas que veem, estás a ver, que estão a ver este vídeo, eu de certeza que iam aderir ao meu outro canal. Yeah, yeah, yeah. Está feito, mano. Eu sou boeta bom nesta merda. Traz mais, traz mais. Ah, sou eu agora a fazer a ti. Se estivesse a fazer sexo... Não. Acende. Se estivesse numa discoteca, estavas lá a dançar e tal e conhecias uma pessoa... Uma gaja bem interessante, mano. Boeda, gira, interessante. Estás a imaginar uma gaja boa? Estás a imaginar uma gaja boa? Imaginar uma gaja boa. Pronto, é essa gaja. Estás a imaginar uma gaja na discoteca? Começam a conversar, corre bem as chinas, vais para casa com ela. Quando te iam começar a foder, ela dizia-te... Mas eu tenho pênis. Ok, eu sei que tu és hetero. Supostamente tu és hetero. Sendo que ela tem pênis, tu aceitarias o sexo com ela ou não? Pergunta polémica. Estás a dizer... Também tenho. Olha, vou assistindo. Isso também eu diria. Mas tu aceitava... Mas tu... Mas tu... O sexo? Não. Não? Não. Isso foi o beta de hetero... De hetero alfa. Ela engatou-te, engatou-te por ser bonita. Ah, era o cozinho. Mas não tinha de ser no teu. Ok, mas tu não ias. Mas que ainda leva. Ok, mas tu não ias. Não. Porque o pênis traga tudo. É. Eu só queria... Eu só queria saber a tua resposta. Era só... Eu só queria ver-te as tuas explicar isto. Ok. De nada, pessoal. Muito esquisito. Eu queria fazer um comentário sobre o YouTube e ele fala-me sobre sexo. Porque eu tenho originalidade. Foda-se. O assistente não tão a ver, mas ele tá a fazer assim. O que é que foi isto? O atentado é uma risa. Ai. Comecei a ouvir piiii. Lá. Imagina piiii. Olha, o vídeo tá a ficar um descontrolo, vá. Continua. Controla o vídeo. Quero controle. Força. Tu vês. Preferias ser 5 anos preso e sair de lá normal? Ou ser 20 anos preso e ser de lá milionário? Epá, eu não sei, mas as duas são boas boas. Se tuas 5 anos e sais de lá normal... Já, mano. Já há quanto tempo? Já há quanto tempo é que eu tô tentando ser normal? Se eu entrar lá e ficar só 5 anos e sair de lá normal já valeu a pena. Normal como tu estás agora. Ai. Não. Não. Isso é normal, pô. Isso não é normal. Eu podia gravar vídeos na prisão. Não. Não. É uma prisão normal, zé. Podes ser espancado lá. Mano, 20 anos é boé da... Eles iam te fazer apanhar boas subnites. Então 5 anos e sair de lá, tipo, sem git, tipo, o que eu tenho agora? Ou sair de lá milionário daqui a 20? Yeah. Mano, sair de lá daqui a 5, mano. Pô, tenho boé da sexo pra fazer, boé da vídeos pra gravar e boé da jogos pra jogar. E boé das putas pra apanhar. Portanto, tenho boé da merda pra fazer, como sabes. Pá, 20 anos, pensa. Sei lá milionário. Sei esse de lá milionário. Tinhas playstation 7. Podias fazer o teu filme e tinhas pra ir 2, não dá o seu ofenso pra jogar. Pá, e lá, tens razão. Tu, 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 tu ficavas 20 anos. A pizza. Então... Só tu até não tá convencido. Não, não, não. Acho que acaba lá o 5. Ok, assistente. Última pergunta. Preferias ser o assistente do Sarcásio ou do Capinha? Sarcásio. Ah, sempre vai dar rápido. Yeah. Mas o Capinha agora tá mais no Neverra, tá mais no Aux. Do que o Sarcásio. O Cásio é o Cásio? What the fuck, mano? Eu acho que eu gravo contigo por causa de dinheiro. Eu tava pobre, zé. Ah, mas porquê o Cásio? Porque é o Cásio, mano. O Cásio é o Cásio. Cásio é o dono da Casa de Youtubers. Vão-te imaginar o Cásio com a cabeça toda. Com a cabeça toda. Com o cabelo todo pra trás. Tipo colorido, mas penteado e com gel. Tipo mafioso. E tipo lá os outros. O Dark Frame, o Antes, o Ovelha Nigga e o... Como é que eram os outros? O Window e o... Pronto. Jogares lá todos de 4, a andar de um lado pra outro. E lá, tipo assim, numa poltrona. A pôr os pés em cima do... Do Dark 4. Agora vais ter que fazer isso no Photoshop e vai ser uma edição do caralho. Não, não vou. Pronto, preferes o Cásio ou o Capinha? Muito mais. Ok, resposta interessante. E tu? Estirias que é? O Ferro Manas. E pronto, o vídeo foi este. Despeta aí das pessoas. Não. Não despeças também, olha que caralho. É isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem... Pô caralho. Se não gostarem, há outros vídeos. Podem ver outros. De certeza que há algum que vocês vão curtir. Se gostaram, deixem a voz de like. Que subscrevam o canal. Pirocada no sininho. Sigam-me no Instagram, TikTok... E é, por hoje é tudo. Até ao próximo vídeo, pessoal. E até lá... Não tomem drogas. Tô bem.